Leve 40 anos, é só alegria! Os melhores produtos, com a maior economia! Aniversário de ouro, vai sortear para você! Uma linda S10, você não vai querer perder! Nas compras acima de 40 reais, você ganha o cupom e já está participando! Agora é só torcer, a leve é demais! Aniversário é da leve, mas é você que sai ganhando! Aniversário de ouro leve! Aniversário de ouro leve!